Começando esse vídeo de hoje para vocês aqui no canal, vamos estar fazendo esse belo conjunto com dois consoles na nova geração e funciona também na antiga com sapatos que dê a opção de colocar também, requerimento, brusas, arcade de desbroqueios para poder estar chegando nesse resultado rápido. E aqueles que não tem esse desbroqueio em conta, que querer também eu vou deixar meus contatos na sessão para poder fazer esse trabalho em conta também, para os maninhos que queiram um desbroqueio como esse. Então o primeiro passo, vamos em Causas Arena de Guerra, A32, Corrente Militar Aqua, em seguida vou estar deixando o sapato à escolha caso vocês não tenham esses que vêm no desbroqueio também, vocês podem estar escolhendo um que combina com a tonalidade da roupa e em seguida motocross drive número 5 em camisetas de corrida. Vamos estar salvando de console 1 com a cicla C1 e para o console 2 vocês vão estar vindo aonde fica as brusas especiais para aqueles que tem também e vamos estar deixando por essa que dá os logo Dinka, no final para poder estar virando e passando o torso 2. Então vou estar deixando por essa. E para nós pintar a bermuda do C1 de cor laranja em EAT bainha amarela 42 em calças esportivas de grife para poder fazer a textura e receber a cor que queremos. E agora para a gente poder estar passando os cintos para usar o recorte de brusas para o console 2, aí vocês vêm em colete utilitário e de baixo para cima para poder estar chegando mais rápido também aí vocês vão estar deixando o colete de placa salmão que ele serve para passar qualquer cintos que guardar no espaço 20. Aí agora vou estar vindo também em luvas para manter a textura das luvas que guardamos no console 1 vamos estar deixando por essa numeração. A tática militar 2 tom número 17 Então depois disso vocês já podem vir cá e já podemos estar salvando de console 2 com dois consoles no mesmo ambiente e usando o NetCut versão paga para poder concluir cada rodada logando na mesma conta e o programa serve para congelar o console 1 e não aparecer que logar no console 2 para que vocês consigam estar fazendo esses comandos. Então para o espaço 20 vocês podem estar deixando essa brusa aqui do sapo para aqueles que tem desbroqueado aí vamos estar vindo em colete de motoqueiro para virar um recorte perfeito a nossa brusa eu vou estar deixando esse 76. E o método também vocês podem estar fazendo com a ajuda de um amigo para ele fazer a parte do console 2 fazendo os comandos por ligação então feito isso salvando desse jeito tudo nessa ordem também vamos colocar na roupa do console 1 e vamos estar fazendo a primeira rodada de NetCut então vamos estar habilitando o paraquedas padrão e depois vocês esperam o círculo estar carregando completo e vai estar ativando o NetCut ativou, o amigo ele vai carregar o jogo vai vir para a sessão de convite, vai selecionar a roupa do console 2 que salvou sim e ativa o paraquedas e assim que o círculo carregar para ele, ele te avisa após retornarmos a pena, quitamos o paraquedas ativa o NetCut e do modo história voltando vai vir assim recebendo a textura dessa bermuda aí vou estar unindo ao amigo deixei um perfil meu dentro do serviço na moita de Lamar para a gente poder estar bugando aí vamos estar unindo ao amigo e o amigo vai estar deixando essa configuração em dificuldade ele vai estar deixando essa opção aqui fácil para facilitar de vocês poderem estar salvando a roupa e em roupa vocês podem estar deixando trajes salvos do jogador, perfeito? e aqui dentro em trajes possuído em atual passa seta no espaço 20 e volta para transferir esse recorte de brusa que vai bugar com essa aí vamos estar dando pronto aqui para estar jogando perfeito? e aqui dentro vocês pegam aquele carro, vai até o estacionamento e pega um carro de NPC vem até a loja de arma aqui dentro e vamos estar salvando de console 1 aqui dentro e para o console 2 vocês vão estar vindo em macacão de corrida e compra esse último e salva de console 2 e para o espaço 20 vamos estar vindo nesse corpo inteiro da arena e vamos estar comprando esse daqui que eu acredito que vai combinar bem também salva no espaço 20 assim e agora já podemos pedir para o amigo fracassar a missão para o jogo entender que não saímos do serviço aí vocês vêm até a loja de máscara coloca na roupa do console 1 vem em arena de guerra e compra essa e agora depois disso vocês vão estar colocando o paraquedas de Israel essa máscara serve para congelar calça, sapato e luvas então em mochila vocês mudam para o paraquedas de Israel e depois do círculo ativa o netcute o amigo vai abrir a capinha, vai vir para a sessão de convite e vai colocar no segundo apenas e depois do círculo ele vai te avisar após retornarmos, quitamos a máscara e também quitamos o paraquedas e desabilita o netcute e da capa voltando para a sessão vai vir assim desse jeito aí vocês agora mais uma vez vai estar unindo ao amigo sempre deixando em uma sessão de amigo para ter a opção juntar o seu jogo aí vamos estar unindo a ele também porque é bom assim que vocês não tomam a mensagem que a sessão é particular então aí vocês unindo a ele tudo certinho ele vai estar deixando a mesma configuração em dificuldade, a opção fácil e em roupa deixando trajes salvos do jogador mais uma vez e agora aqui dentro vocês apenas em trajes possuídos passa a seta no espaço 20 e volta vai estar bugando assim para vocês em duas rodadas fazendo esse belo conjunto e aí é só vocês agora fazer o passo de estar salvando pegando um carro e ir no teu estacionamento aí depois vocês pegam um carro de NPC porque se a gente sai com esse carro na rua aí já fracassa a missão então vou estar salvando aqui dentro assim desse jeito e os acabamentos aqueles que tem o respirador laranja com tonalidade azul com capacete azul vai ficar muito top e uma mochilinha também vai ficar legal e eu espero que vocês tenham gostado que todos comecem um bom final de semana um forte abraço do Manenoc e até meu próximo vídeo que vai sair para vocês no canal no capricho fui e aí e aí Obrigado.